Fala galera que fala de vlog, tudo bem? Hoje não vai ter conversa, não é porquê? E hoje eu vou responder perguntas de inscritos que me mandaram lá no Instagram Então se você não me enxerga lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui E hoje eu vou responder algumas perguntinhas, no caso 6 perguntinhas que vocês me fizeram lá Valeu, é nóis! Começando pela primeira pergunta da Fran Bruce, pra quem não sabe minha mãe, te amo mãe Qual música você curte mais de tocar? Essa é uma pergunta bem relativa, bem relativa mesmo Porque eu não tenho uma música específica que eu gosto de tocar Ah, essa é minha música favorita, eu gosto de tocar música em geral Mas agora se for escolher uma banda ou um disco, as músicas que eu mais gosto de tocar Guns, Nighting, Don't Frye Mas eu não gosto de tocar todas em geral, eu não tenho uma favorita assim Ah, essa é aquela nossa, não, eu gosto de tocar todas Leandro Bruce perguntou Eu tô aguardando ansiosamente aquele solo de Perdai C Tá mandando bem moleque Então, o solo de Perdai C Gustavo Bruce perguntou pra quem não sabe meu pai Quando vai tocar em alguma banda? Estou ansioso por isso Então, pai, acredito que hoje seria bem difícil tocar em alguma banda porque o rock não é algo assim, tipo, você vê escutando hoje em dia o que se mais escuta, né? É... O sertanejo, punk, essas coisas Mas eu espero de verdade, mais ou menos com os 15, 16 anos, eu já tenho que ter uma primeira banda formada, se Deus quiser E antes disso, eu vou estar tocando sempre com amigos meus, tal, mas se Deus quiser, eu já tô com uma banda Quando que vamos fazer um solo no seu canal? O Daniel Grosso perguntou O Daniel Grosso perguntou Mano, quando você quiser, filho, saco lá em casa aqui, é nóis O Blanc é uma família, pra quem não sabe, outro perfil do Instagram do meu professor perguntou O que é mais legal em tocar guitarra? O que é mais legal em tocar guitarra? É... Assim, o grupo de música, assim, não tô falando só guitarrista, só baixista, só... A música mesmo, são pessoas muito unidas, sabe? É... Digamos que todo mundo é unido Então, vou dar um exemplo aqui Quando eu comecei no meu canal no YouTube, eu mandei mensagem pra um monte de gente na minha cidade Que eu via no YouTube, e tal E... Mandei mensagem falando Ah, se eu quiser dar uma olhadinha lá no meu canal, e tal Muitos deles me responderam, até nos davam Que tava muito bom, muito legal, e tal Então, eu vejo isso É... Como... Assim, a gente parece uma família de 800 bilhões de membros É... Mas... É isso que eu acho mais legal A... A... Na falta da melhor palavra A família Que a... As pessoas que tocam Que cantam Essas coisas assim Como você se imagina na música? Daqui a uns 20 anos A Fernanda se perguntou Beijo, mãe É... Eu tenho plena certeza que eu vou tocar guitarra na mão ainda Vou tá tocando guitarra Vou... Tá aprendendo ainda Mas, se fosse pra escolher Ó, escuta Escolha seu futuro perfeito Entre aspas É... Eu gostaria de tá tocando uma banda Que eu não dá Ou acompanho um artista que eu gosto Numa banda, assim Fazendo pirunê Ou tá criando... Que nenhum meu professor tá fazendo Tá criando... É... Música para séries Na Netflix Na... Ou... Coisas na Bluamp, etc É... Mas eu gostaria de tá Pelo menos cantar na mão ainda Tá tocando em alguns lugares Se der Tá aprendendo Eu quero sempre melhorar a cada dia Eu... Como meu pai fala É... Não... Veja... Eu sou melhor que ele Eu sou melhor que ele Veja... Eu quero ser melhor que o eu de ontem Eu quero ser... Quero tá sempre melhorando o eu de ontem Então... É... Espero sempre tá... Não seis trabalhando com a música Mas pelo menos pra guitarra na mão E aí? Gostou? Se você gostou, se você gostou Não esquece de deixar o like E se tem que comentar e se compartilhar No Instagram, no Instagram, no Instagram É... É... Valeu! É nóis! É...